Oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, ó. A nossa fantasia, né? O nosso conjuntinho de abóbora, né? Olha só que lindo que é. É uma capinha, né? Nossa, abóbora capa. Olha só. Fácil de fazer, rápido de fazer e é uma fantasia linda, né, gente? Bora lá fazer ela comigo? Vem comigo! Essa fantasia, essa modelagem, tá? Ela estará aqui no nosso canal. Ela estará aqui para quem é membro do nosso clubinho aqui. Para quem é membro das nossas assinaturas aqui do YouTube. Se você não sabe, a gente tem um clube de assinantes aqui no YouTube, né? Então, a gente tem quatro assinaturas. E para a quarta assinatura, né? Que é a assinatura que dá direito a uma modelagem mensal, né? Então, essa modelagem estará ali para essa turma ali, tá bom, gente? Então, se você quiser saber mais, é só clicar aqui embaixo. Tem um link para você estar sabendo como que funciona, tá bom? Então, é isso, gente. Bora lá fazer essa peça, então? Então, vem comigo. É rapidinho. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso conjuntinho capa abóbora. É fantasia, tá? É conjunto porque vai o nosso chapéuzinho junto, tá? Então, o que você vai precisar? Tecido que eu estou usando é o Oxfordine, tá? Então, esse molde aqui, tá? Você vai cortar uma vez dobrada, tá? Uma vez dobrado, que é aonde vai a estampa ou o bordado do rostinho da abóbora, tá? Caso você não tenha como bordar, vou mandar para quem comprar, para quem adquirir ou o grupo se ganhar, né? Quem comprar, vai junto os bordados, tá? No arquivo PES, tá? Também vai para você sublimar, caso você queira fazer uma sublimação, tá bom? Já no tamanho. Caso você não tenha como sublimar nem bordar, você pode fazer em feltro isso aqui, né? Cortar bonitinho em feltro e colar ali, tá bom? Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? Do chapéu. Esse aqui é a parte de cima aqui, tá? Vai cortar uma vez dobrado também, tá? Aqui é o talo do chapéu que você vai pegar aqui duas vezes, tá? Aqui é aonde a gente vai montar o chapéu aqui, né? Duas vezes a alça. Aqui o forro, uma vez dobrado, tá? Então, para o chapéu é esse aqui, tá bom? Para a nossa roupinha de abóbora, aqui você vai cortar oito vezes, tá? Aqui eu deixei dobrado aqui em cima, mas é oito vezes, tá? Então, você vai cortar quatro no laranja e quatro no verde. O verde é a parte de cima do pescoço e o laranja é a parte da barriga, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? E tá a mesma coisa com o chapéu, vai pra você sublimar ou bordar, né? E também, caso você não queira bordar, você pode cortar ali o teu feltro ali do mesmo tamanho e tá colando, tá bom? Aqui eu bordei, tá bom? Então, uma vez dobrado, esse molde aqui é esse aqui. E o forro, uma vez dobrado, tá bom? Então, é esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos começar pelo chapéuzinho. Você também vai usar elástico também, velcro, tá? Pro chapéu, né? E aqui pra peça. E vai usar manta também, tá? Enchimento. Bora fazer a nossa peça. Então, vamos começar com o nosso chapéuzinho. Aqui. Vamos virar aqui. Viramos reserva. Vamos pegar aqui. Volta. Vamos pegar esse molde aqui, que é esse aqui, tá? O de cima aqui. Vamos pregar aqui. Mas antes, nós vamos colocar o nosso talo, né? Aqui. Vamos pegar o nosso talo. Vamos pegar o outro. E dar uma costura aqui, pra ele ficar de pé. Ok? Então, essa parte aqui já tá pronta. Vamos pegar aqui as nossas alças. Pegar o nosso forro aqui, pra gente ver como vai as alças, né? Aonde vai as alças. Aqui tá o nosso forro, né? Então, aqui vai a nossa peça. E as nossas alças, elas têm que ir aqui, tá bom? Vamos pegar aqui as nossas alças. Vamos pegar aqui. Ficou assim Agora nós vamos Pegar aqui O nosso forro, tá? Vamos juntar tudo Deixar só uma parte das alças aqui Pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Você pode fazer com setim, tá? Também pode fazer com plush, né? Mas é muito quente Velboa também dá pra fazer Eu acho muito quente Mas, dependendo Mas dá pra fazer E aí Tchau 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 Ficou assim Agora a gente vai colocar manta, tá? Antes da gente colocar manta A gente vai Passar um três ponto aqui E vamos colocar manta Por aqui E vamos ver E vamos ver Para despontar aqui também Agora vamos fechar aqui esse lado Ficou para fechar aqui esse buraco aqui Coloca para dentro aqui E vamos despontar a peça toda E vamos ver Assim, para pôr na cabecinha Vamos colocar agora o nosso fel E vamos ver Nossa, o chapéu já está pronto Reserva Agora vamos pegar a nossa peça Vamos pegar as nossas águas E vamos ver E vamos ver Que vamos virar Eu vou despontar essa verde aqui Com a linha Que eu estou na máquina Mas você pode colocar a linha da cor da peça, tá? E vamos ver 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 Agora vamos ver Agora vamos pegar a nossa peça aqui Vamos juntar a nossa peça Se você reparar Se você reparar no nosso molde Se você reparar no nosso molde Todos os nossos moldes tem Vamos lá Mostrando ali aonde que é Que você tem que Pregar o nosso A parte da barriga O filete da barriga O filete do pescoço É só você fazer o pique É só você fazer o pique, tá bom? Vamos pegar o pique Vamos pegar esse molde aqui O molde do forro É onde está tudo marcado, ó Barriga Alça Então, você já faz o pique Aqui eu já fiz o pique, ó Tá? Aqui, então, é o pescoço Aqui daí não tem como errar, tá? Já deixou tudo colocado aqui Fiz o pique aqui A barriga Aqui passamos Costuramos Os nossos alças Aqui no lugar certinho Agora vamos passar Nosso elástico aqui, tá? Aqui e aqui embaixo Até aqui Mesma coisa aqui embaixo Agora Ficou assim Agora vamos pegar o nosso forro Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vai esticando, né? Sempre você faz o pique aonde vai a tua barriga aqui, né? Então, você coloca aqui pique com pique, que daí não tem erro. Aqui ele vai ter pescoço. E aqui é o seguinte, aqui nós vamos ajeitar aqui e vamos deixar aqui, tá? Um tanto assim, tá? Pra gente poder virar a nossa peça e tá colocando a nossa manta. E agora é só virar a nossa peça. Aqui é onde a gente deixou. Vamos pegar a nossa manta. Vou colocar primeiro pelos lados. Aqui colocamos a manta. Agora a gente vai passar uma costura em cima dessa costura aqui que a gente tem aqui, tá? Vamos arrumar bem essa manta aqui. Estirar bem a peça, tá? Agora vamos colocar do outro lado. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Fazer uma costura aqui. Aqui. Agora é só encher aqui no meio. Então, vamos lá. Agora a gente vai prespontar e fechar aqui embaixo. Onde a gente deixou aberto aqui, né? Então, a gente vai fechar aqui e já vai prespontar a peça todinha, tá? Bora lá. A gente vai fechar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos colocar os velas. Vamos lá. 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 Então, tá aqui a nossa fantasia amóbora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.